E aí galera, beleza? Então, se você não me conhece, meu nome é Igor Antônio e sim, eu tô aqui no meu apartamento, o barulho é porque o apartamento é perto da rodovia, e cara, eu não vou mostrar o apartamento hoje pra vocês, mas eu quero mostrar uma coisa em especial, que assim, conquistou o nosso coração quando a gente veio alugar o apartamento, que é o que a gente tem, olha só, a gente tem uma sacada, um apartamento, e olha só, passa muito caminhão, sabe, ali, porque é rodovia. Mas cara, olha só a vista. A vista, nossa, conquistou o coração nosso, porque cara, tinha outro apartamento aqui do lado, que era virado pra lá, sabe, aí, assim, não ia ficar top, sabe, as coisas, a gente não ia ter uma sacada, ou melhor, ia ter uma sacada, só que não ia dar pra ser, ia dar pro outro lado, sabe, e acaba que essa aqui conquistou a gente, e eu queria dizer um negócio pra vocês. se você tem um objetivo na vida, assim, ah, eu quero morar num lugar, trabalha muito, trabalha muito mesmo, pra poder morar onde você quiser, sabe, trabalha, mas trabalha muito, sabe, porque cara, se a gente não trabalhasse muito, a gente não ia estar morando aqui hoje, porque não é barato, não vai ficar barato todos os meses a vida nesse apartamento, mas cara, é o sonho da gente, sabe, a gente trabalha pra isso, é pra viver bem, pra morar bem, com segurança, cara, tem segurança aqui, velho, concertina, tem porteiro eletrônico, sabe, interfone, tudo bem seguro, sabe, e cara, a visão de hoje é a seguinte, trabalha muito, eu sigo um cara no Instagram, que é o Ferretti, ele fala, trabalhar pra poder rajar, pra mim, morar hoje num apartamento desse, é rajar, velho, é rajar, deixa eu fechar a porta aqui, porque um apartamento desse, cara, é padrão, é top, eu achei top, e é aquele caso, trabalha muito, sabe, todo tempo que você trabalha não é pouco, porque se você trabalhar muito, você vai conseguir alcançar seus objetivos, hoje a gente tem um apartamento que tem uma vista pra serra, graças a Deus, a serra top, e aqui na nossa varandinha, sabe, eu vou fazer um negócio, vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui, eu vou colocar uma churrasqueirinha, porque eu gosto de ação na carne, aí eles vão colocar a concertina, e aqui eu quero pôr uma cadeira, pra eu tomar um café, olhando a minha vista, olha que paisagem é essa, muito show. E é isso aí, rapaziada, a gente tem que trabalhar muito, sabe, muito mesmo, pra mim isso aqui, só o ouro, eu toco três negócios, a minha namorada, quase esposa, ela trabalha num serviço e tá começando uma empresa dela, então a gente tem trabalhado muito, e a recompensa é isso aqui, é poder morar bem, morar com segurança, num lugar que a gente sempre quis, a gente passava na porta aqui, e falava assim, nossa, é nossa, é nossa, é nossa, sem ter a condição, a gente falava, é nossa. E graças a Deus, hoje, Deus permitiu que a gente conseguisse esse espaço aqui, lembrando, trabalhando muito, muito mesmo. Então, não para de trabalhar, continua ralando, entendeu, que só consegue quem trabalha. Não tô falando de se acordar de madrugada, não, e tal, não, tô falando pra você o seguinte, trabalha com a cabeça, usa o corpo se for preciso, pra poder trabalhar, mas trabalha que é show. E fica aí vendo o fundo aí, ó, tá isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo meu, vídeo rápido, e logo mais eu vou postar pra vocês aí o vídeo mostrando o apartamento. Então, tamo junto, é nóis, falou, deixa o like, compartilha, me ajuda a crescer esse canal, e fui!